da segunda etapa, para que as atletas da renovação do feminino possam estar competindo nas etapas da Copa do Mundo. Eu estarei na próxima etapa ali, estarei comentando de mim, em Glasgow, estarei competindo e vou tentar fazer o meu melhor ali. Essa é a russa Cristina Gorionova. Já já a gente vai perguntar para ela como é que vai ser, o que ela vai apresentar de novidade, né, André? E a gente quer saber tudo antecipadamente, né? Olha que bela largada e retomada, seguida de um paque, que é aquele mortal para trás pegando na barra baixa direto, muito bonito. A ginasta tem que passar de uma barra para outra fazendo exercícios de voo. É uma exigência atual agora do código. Isso aí em Tsukahara, que é um duplo mortal com pirueta, passou bem pela prova, hein? Vai dar trabalho aí para a Etienne e para a Ana Cláudia, as duas brasileiras que estão também nessa final. E cada uma que passa, o nosso coração vai ficando mais acelerado, porque a Etienne tem chances, grandes chances de conquistar uma medalha hoje, já que ela foi a segunda melhor da classificatória. São duas brasileiras nessa prova, teremos também a Ana Cláudia Silva, que entrou com a sexta colocação para essa final das barras. Até aqui, a gente tem a expectativa de que essa nota, a próxima nota a ser liberada, seja uma nota alta. Então a gente fica aguardando. Eu acredito, Vanessa, que as duas estejam realizando a prova em que elas são mais especialistas, ou seja, que elas têm um melhor aproveitamento. Tanto a Ana Cláudia quanto a Etienne vêm se saindo bem nessa prova de paralelas, então aí as chances do Brasil estão aumentando. Dani, dá para dizer que a Etienne é uma grata surpresa para a ginástica do Brasil? Porque a gente tem aí uma renovação e ela está fazendo parte dessa renovação. É claro que ela já tem aí um pouquinho mais de experiência do que as outras ginásticas que participaram das outras etapas. Olha, a nota mais alta, a Gorinova acaba derrubando as outras, 13 e 700. Olha, surpresa...